O tombamento de um conjunto arquitetônico tem como principal objetivo a preservação das construções, mas nem sempre isso é suficiente. Em Laranjeiras, Sergipe, o Ministério Público Federal acionou a Justiça para impedir novas construções na área tombada. O município de Laranjeiras está localizado a 23 quilômetros de Aracaju e é um dos poucos onde ainda se pode admirar a arquitetura colonial. Com ruas preservadas, Laranjeiras permite ao visitante fazer um passeio no tempo. Tudo aqui remete à história da cidade, que já foi a mais importante do estado de Sergipe. Mas o conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Laranjeiras está sob a ameaça do crescimento desordenado. O Ministério Público Federal acionou a Justiça para proibir que novas construções fossem feitas nos Morros Bom Jesus e Bom Fim, aqui no município de Laranjeiras. A cidade é considerada patrimônio histórico desde 1996, por isso é proibido construir desordenadamente em seu entorno, como está acontecendo. Os novos imóveis não respeitam o contexto histórico do local. Muitos foram construídos nas encostas e oferecem risco aos moradores. A Justiça determinou em caráter liminar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e a Prefeitura de Laranjeiras, que cadastram todos os imóveis e impeçam novas obras. O secretário da Infraestrutura da cidade admite que as construções nas áreas tombadas são irregulares. Ele garante que o município vai atender todos os pedidos feitos na ação do MPF. Vamos reunir a IFAM e a DEMA e vamos dizer assim, vem cá, qual parte cabe para cada um? Ou vamos fazer esse diagnóstico em conjunto e a partir desse diagnóstico em conjunto a gente vai dividir as ações. Quem vai notificar quem? Porque lembre-se que todos os três vão estar amparados pelo Ministério Público. O IFAM informou que já está com os estudos do local praticamente prontos e que as solicitações da Justiça serão entregues dentro do prazo estabelecido. Segundo o representante do Instituto, todos os imóveis deverão ser readequados. O IFAM vai ter que solicitar os proprietários que reboquem, pintem suas casas. Tem uma parte de custos que recairia para a Prefeitura e outra que vai recair para os proprietários. Para a Procuradora da República, responsável pelo caso, onde a readequação não for possível, as casas terão que ser demolidas. Ela ressalta que, além de tombada, a área de preservação ambiental. Essa ocupação com a retirada da área verde, ela descaracteriza essa paisagem. E quando o imóvel não tem nenhuma forma de se readequar e ele contrasta muito com essa paisagem, o nosso pedido na ação é que ele seja removido. O município deve arcar com a transferência dessa família para os novos imóveis nos quais elas devem ser realocadas.